Olá, eu sou a Karina e sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícia do Inside the Gamer Brasil. Lembrando que todos os links relevantes e informativos estarão na descrição do vídeo. Do dia 9 até o dia 11 de novembro, vai acontecer uma Game Jam na Universidade Federal do Paraná. A Conviver Game Jam terá o foco em desenvolvedores que visam contribuir com a educação em direitos humanos, onde cada equipe irá criar o jogo em 48 horas a partir de um desafio da sociedade na perspectiva da educação em direitos humanos. Além disso, também vai ocorrer um seminário falando do Desafio para a Cidadania Digital com a proposta de criar um espaço de colaboração para somar esforços no âmbito da educação para a promoção da cidadania digital. Caso você tenha interesse em participar, o link para se inscrever com mais detalhes sobre o evento está na descrição do vídeo. Para aqueles que desejam passar por incríveis aventuras intergalácticas, vão gostar de jogar o Galaxy at War, do estúdio brasileiro Pixel Prime. Neste game para Android, você terá que defender a galáxia de terríveis inimigos. Seguindo o estilo Shut Up, neste jogo temos a combinação de mecânicas clássicas dos anos 80, mas com poder e qualidade gráfica atual, tornando assim a experiência de jogar Galaxy at War ainda mais emocionante. Mad Time Pride é um jogo onde você irá incorporar o personagem Kido, uma criança que precisa apagar todas as luzes de sua casa antes de ir para a cama. Porém, ele tem medo de escuro, tornando assim uma simples tarefa em um desafiante puzzle. O jogo, do Rare Vestude, conta com um lindo visual em pixel art e vai fornecer bons desafios durante a sua fuga dos fantasmas. Mad Time Pride ainda não tem uma data de lançamento anunciada, mas você pode baixar a demo pelo link que está na descrição. Se tem algo que os brasileiros gostam mais do que churrasco na laje de futebol, é os memes. Mas você já imaginou um jogo repleto de personagens e referências icônicas aos melhores memes brasileiros? Porque o Zuerama é exatamente isso. O jogo de aventura em plataforma foi inspirado nos memes dos anos 90, trazendo diversos elementos da cultura nacional, com muita zoeira em momentos que só um bom brasileiro iria entender. Zuerama ainda está em fase de desenvolvimento e conta com uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, assim como uma demo. Então, caso você queira apoiar o projeto e conhecer um pouquinho mais sobre ele, acesse o link na descrição. As eleições já se foram, deixando muitas opiniões divididas, mas a série de jogos relacionados à política nunca acaba. Dessa vez, é o jogo Worms com Políticos, game multiplayer local, onde você irá escolher um time com dois a seis políticos diferentes e será colocado em um campo de batalha insano onde tudo é destrutível. Para isso, você terá um arsenal de armas e equipamentos para garantir que os seus políticos vençam a batalha. Neste jogo inspirado no clássico Worms, você poderá customizar os seus políticos com diversos itens para garantir uma experiência ainda mais divertida. O Worms com Políticos é gratuito e está sendo disponibilizado para Android. Sailor Saviors do estúdio brasileiro Double Trouble é um jogo onde você e seus amigos deverão cooperar entre si para salvar o mundo de alienígenas piratas. E para isso, você terá que gerenciar várias áreas do seu navio durante grandes e emocionantes batalhas. Sailor Saviors tem um visual fofo e cadivante, onde cada tripulante do navio é um pequeno cubinho colorido dando uma atmosfera ainda mais divertida ao jogo. Sailor Saviors está disponível para PC e vocês e seus amigos já podem baixá-lo pelo link que está na descrição. Para quem curte jogos do estilo Metroidvania, Redoo já apresenta uma boa proposta que provavelmente vai agradar muita gente. Redoo é um jogo de exploração em plataforma criado pelo Robson Piper, que é ambientado em um universo sci-fi obscuro. No jogo, você irá controlar a protagonista por um mundo distópico dominado por máquinas. Nessa aventura solitária, você terá que embarcar rumo ao desconhecido para tentar encontrar outro humano. Redoo vai ser disponibilizado para PC e está previsto para sair no início de 2019. Caso tenha se interessado no projeto e queira ajudar o desenvolvedor, você pode fazer doações pelo Patreon, que está na descrição do vídeo. Mais um jogo brasileiro para ficarmos de olho e que já nos deixa com muita expectativa é o Alquimia, do estúdio Bad Minions. Alquimia é um RPG de ação e aventura onde o jogador irá descobrir os segredos do passado usando o da Alquimia para derrotar inimigos terríveis, resolver puzzles e transformar o ambiente para que possa se tornar o verdadeiro mestre alquimista. Além de, claro, explorar o mundo da ciência e fantasia. O game já conta com um belíssimo visual e com características muito marcantes que nos deixam cada vez mais ansiosos para jogar um pouquinho. Alquimia vai sair para PC e ainda não possui data de lançamento anunciada, mas você já pode adicioná-lo à sua wishlist da Steam. Quem nunca quis estudar de maneira divertida e simples? Graças aos jogos, hoje isso é possível. Voltado para o público infantil, o Multiplication Tabs Runner é um jogo educativo para Android onde você precisa ir resolvendo os simples exercícios de multiplicação enquanto se aventura pelo game. Dessa maneira, dá até vontade de aprender matemática, não é? Caso você tenha interesse em ajudar o seu filho, primo, sobrinho ou qualquer criança próximo a estudar, pode baixar o jogo pelo link que está na descrição. E aí, o que acharam das notícias e das novidades? Não esqueça de curtir esse vídeo, de deixar um comentário com a sua opinião e de se inscrever no canal. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus